Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nesse sábado. Seguinte meu povo, vamos falar de problema? Às vezes a gente tem semana que a gente fala só de coisa boa, às vezes a gente tem que falar de situações que o Atlético obviamente precisa melhorar. E eu acho que a gente precisa ir para a temporada passada para a gente entender o que está acontecendo nesse início de temporada. Na temporada passada o Atlético teve o jogador com o melhor aproveitamento em finalizações no Campeonato Brasileiro. Vocês sabem quem era ele? Vitor Roque, obviamente. Só que mesmo com esse jogador, o Atlético foi o segundo time que mais finalizou errado na competição. O que para mim foi o grande motivo do Atlético não ter se classificado para a próxima Libertadores, a Libertadores atual de 2024. Ponto. O Atlético, paralelamente a ser um time que perdia muitos gols, ele tinha uma característica que eu considerava muito legal e o que eu achava a principal força desse Atlético de 2023. Até por ter um meio muito criativo com o Fernandinho, com o Vitor Bueno, com o Zapele. O Atlético era o segundo time, terceiro time, que mais criava as chances de gol no campeonato. Ou seja, não era à toa que era um dos times que mais finalizava errado. Finalizava errado, mas criava muito. Tinha esse contraponto. Chegou a janela de 2023 para 2024, a gente consegue contratar o Gonzalo Mastriani e a expectativa em relação ao Mastriani era que ele realmente conseguisse resolver esse problema. Que o Atlético olhasse para o Mastriani e entendesse. O time vai continuar produzindo muito porque não tem por que você parar de produzir muito. E a partir disso, você tem ali no Mastriani um jogador que vai te permitir ter um aproveitamento melhor em relação às chances de gol. O Mastriani que tem um aproveitamento de finalização muito bom. O Mastriani que foi um dos artilheiros da última temporada no futebol brasileiro. Em algum momento, isso fazia super sentido e o encaixe era óbvio. Tanto que o Mastriani, nos seus 12 primeiros jogos com a camisa do Atlético, o que acabou acontecendo? 12 participações em gol. Entre gols e assistências e o Mastriani mostrando esse lado mais versátil dele. Que não era só um atacante dentro da área. Um atacante que também sabia se movimentar, sabia flutuar. Mas um atacante majoritariamente de área. Um atacante que domina aquela área, se dá muito bem disputando com os zagueiros. Tem um senso de posicionamento excelente. O grande ponto é, o Mastriani, eu acho que ele continua sendo esse jogador. Eu não acho que o Mastriani esteja vivendo uma má fase. Não acho que o Mastriani esteja vivendo um momento conturbado. Mas eu acho que o Atlético olha no Mastriani um jogador que precisa que produzam pra ele. O centroavante, ele é o fim do processo, gente. A gente não pode botar o gol como se fosse algo criado só por quem finaliza. Se você for parar pra pensar, quem finaliza faz o mais importante, mas às vezes faz o mais simples. Toda construção do gol, desde que a bola sai do goleiro até chegar ao gol do adversário, é muito complexo. Por isso que eu tento sempre falar pra vocês, participação em gol não é somente o jogador que finaliza. Ou o jogador que dá assistência. Tem todo um background por trás. E eu acho que é isso que vem impedindo do Mastriani continuar com essa média de gols, essa média de participação em gols absurda. A falta desses jogadores por trás que criam as chances pro Mastriani. O Mastriani nos últimos dois jogos, ele não deu uma finalização, gente. Estão, assim, estão criando um cenário que a gente tá subvalorizando, a gente tá subaproveitando um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Um dos grandes matadores do futebol brasileiro. Um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro. O Atlético não tá sabendo nos últimos jogos tirar o melhor do Mastriani. E o Mastriani não vai ser esse cara que vai pegar a bola na defesa, vai driblar um, vai driblar dois, vai driblar três e vai fazer o gol. O Atlético precisa produzir mais chances pro Mastriani. Porque eu tenho certeza que se o Atlético produz essas chances, os gols naturalmente acontecem. O Mastriani tá esperando a bola chegar. Mas se a bola não chegar, ele pode até sair da área. E ele tentou nos últimos dois jogos. Se movimentou, tentou criar algumas situações. O Mastriani é um jogador muito proativo. O Mastriani é um jogador que vai atrás de jogo. Só que no final das contas, precisa de mais. E não mais do Mastriani. Se a bola estivesse chegando e o Mastriani estivesse errando os gols, se o Mastriani estivesse chutando pra fora, se o Mastriani estivesse mal posicionado, eu falaria aqui sem menor problema. Mas não é o caso, porque a gente nem sonha com o Mastriani finalizando. Contra o Grêmio, cara, nenhuma situação chegou perto. Um cruzamento dos apelhos ali, que ele quase completa, mas muito pouco. E contra o Danube, o Atlético finaliza duas vezes o gol. Um chute de longe dos apelhos e o gol. Então, assim, o Atlético vem com um aproveitamento de jogos muito bom. O Atlético vem com uma sequência de vitórias e tudo mais, que dá credibilidade ao trabalho, dá firmeza ao trabalho. Só que a gente contratou os jogadores que merecem ter um cuidado maior. Por isso que eu brinco que o Atlético tá em dívida com o Mastriani. Porque parece que o Atlético não tá conseguindo cuidar, não tá conseguindo valorizar, não tá conseguindo proporcionar as chances que um dos melhores atacantes do futebol brasileiro precisa. Se o São Paulo não criar pro Calhéria, o Calhéria não vai fazer gol. Se o Fluminense não criar pro Cano, o Cano não vai fazer gol. E a mesma coisa Atlético e o Mastriani. Se o Atlético não criar pro Mastriani, o Mastriani não vai fazer gol. Por isso que eu sempre bato na tecla. O Atlético precisa de um time mais criativo. O Atlético precisa de um time mais cerebral. Aí o pessoal acha que eu tô aqui de sacanagem pedindo o Cristian Zappelli no time. Não é. É pra isso. Pra a gente ter essa segurança, a gente ter essa garantia que essa bola vai chegar até o Mastriani e o Mastriani vai conseguir nos garantir gols que naturalmente vão moldar o resultado ao nosso favor. E moldando o resultado ao nosso favor, a gente tá mais perto de ganhar os jogos. O Mastriani é uma máquina de gol. Só que pra qualquer máquina funcionar, você precisa de todas as engrenagens jogando junto. Então, assim, acho que é uma questão de alerta. Acho que é uma questão de alerta não só ao ponto do Mastriani. Eu acho que, por exemplo, contra o Inter, que foi um jogo que eu acho que até a gente jogou bem. A gente criou algumas situações. O Inter criou mais situações gol que a gente. Então, é um alerta. Acho que as escolhas de Coelho e de Julimar no time titular não são jogadores criativos. Não são jogadores que vão te aproximar do gol. São jogadores que vão competir, que vão pressionar, que vão fazer boas transições. Mas eu acho que ainda é pouco. Se você quer ter esses dois jogadores, você precisa ter pelo menos dois caras ali no meio do campo com mais capacidade criativa. A gente só tem um, que é o Fernandinho. E o Fernandinho tá ficando, em muitos momentos, sobrecarregado também. Aí a gente tem os laterais, que também podem ser boas alternativas, podem ser boas armas. Mas também pra conectar esse jogo lateral, a gente precisa do meio campo. O meio campo do Atlético, ele tá pedindo mudanças, cara. O meio campo do Atlético, ele tá pedindo situações ali pra que ele possa, novamente, ser o meio campo da temporada passada, que talvez tenha sido o setor que mais funcionou do Atlético. Talvez tenha sido o setor que mais aconteceu ali do Atlético. Então, assim, é um sentimento que não vai ter jeito. Enquanto o Maestran não receber a bola, ele não vai fazer gol. Enquanto ele não fizer gol, ele vai ajudar menos a gente. Ele ajudando menos a gente, a gente tem menos chance de vencer. Mas, assim, isso é fácil de se resolver. Bota a Cristian da pele no meio campo. Ah, Thiago, mas um se lesiona muito, um é preguiçoso. Vai por mim. Jogadores preguiçosos também ajudam, tá? Jogadores preguiçosos e jogadores que o histórico de lesão também pode ajudar. Não é... não dá pra excluir duas peças com a capacidade criativa deles, com a capacidade de criar lances. Muita gente deu porrada, por exemplo, no jogo do Zapeli contra o Danube, do Christian contra o Inter. Christian contra o Inter obrigou o Rocha a fazer uma defesaça. O Zapeli participa do gol. O Christian quase faz um gol num cruzamento do Zapeli contra o Danube. As duas finalizações do Atlético passam pelo Zapeli. Então, assim, não é uma questão de... Ai, Thiago, você está exaltando o jogador. Os fatos estão falando. Os fatos estão falando. Não briguem com os fatos. O campo fala ao nosso favor. Escuta o campo, ó. Tirar o fone aqui. Escuta o campo. É a dica que eu dou pra vocês. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.